São 11 horas e 6 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Márcia Lasma, tem beijo aí? Aproveita esse início de bloco. Eu quero mandar um beijo pra minha cunhada, pra minha cunhada Nidinha, que tá em casa assistindo a gente, pra minha sogra, a dona Teca, e pra minha outra cunhada também, a Verinha, tá, Amaral? Beijo pra todas elas, já. Bacana. São 11h07, nós vamos começar o programa de hoje trazendo uma situação de polícia, são casos parecidos e registrados esta semana aqui na capital amazonense. Primeiro caso diz respeito a um conflito entre a polícia militar e alguns jovens que terminou com um adolescente de 17 anos ferido, com um tiro nas costas. O caso já está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Os policiais envolvidos foram afastados até que o inquérito seja concluído e aponte realmente de quem foi a responsabilidade, o que aconteceu para que o PM tivesse tido essa atitude de atirar contra um menor de 17 anos. Ao que tudo indica, havia uma situação conflituosa, esses menores teriam corrido, mas é necessário que o inquérito seja apurado e principalmente a maneira como foi tratado esse jovem que estava jogado ao chão e ferido com um tiro nas costas. Pois bem, ontem nós começamos a noticiar aqui, foi uma das últimas informações que o programa da comunidade trouxe em relação a mais um conflito envolvendo um PM e um cidadão. A questão foi a seguinte, havia uma blitz, uma fiscalização de trânsito no Santo Etelvina, zona norte da capital, para fiscalizar principalmente o transporte clandestino que é feito por combeiros, pessoas que estão ali sem autorização da prefeitura, transportando outras pessoas sem obedecer normas básicas de segurança e o que diz respeito à legislação municipal quanto ao transporte de massa, ao transporte de pessoas e ao transporte alternativo. Um desses motoristas acabou furando uma blitz. Daqui a pouco eu mostro essas imagens, Cristiano, segura aí para mim, por favor. Daqui a pouco eu mostro essas imagens. 11-9. Um desses motoristas acabou furando a fiscalização e ignorou que ali havia um sinal de parada e furou a fiscalização e nesse momento um policial militar da companhia de trânsito saiu em perseguição a ele. O resultado dessa perseguição foi que o motorista da Kombi acabou sendo ferido no pé com um tiro. A gente vai acompanhar a reportagem e já já comenta esse caso. São 11 horas e 9 minutos. Destaque de polícia na tela do Agora. Esse vídeo gravado em um celular mostra Denis Neves dos Santos logo depois de ser atingido por um tiro no pé esquerdo. Segundo testemunhas, ele fazia lotação clandestina quando foi surpreendido por uma blitz da SMTU no Santo Etelvina, Zona Norte. Ele tentou fugir e depois de se entregar, acabou atingido. Ele saiu com as mãos na cabeça, o policial disse, eu vou dar um tiro na tua cara e ele botou a mão na cabeça. Ele atirou no pé e ele ficou agonizando lá no chão e eles fazendo chacota com a cara dele. Segundo a mulher de Denis, o motorista teria entrado em uma rua sem saída para fugir da fiscalização. E quando eu cheguei lá, encontrei ele no chão, todo esse sanguente estava dogemado. O policial disse que não ia socorrer ele. A polícia estava lá também? Estava toda a polícia lá. O policial disse que ele se sentiu ameaçado e por isso atirou nele. O cara disse. E eu disse que ele não era vagabundo, que ele era pai de fumo, ele era trabalhador. E prendeu ele, a Kombi e o cobrador dele. Em frente ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, motoristas de Kombis Lotação fizeram um protesto contra a atitude dos PMs. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Seguindo o partido da polícia militar! O batalhão de choque foi acionado. Já a polícia apresentou uma versão diferente. De acordo com um policial militar da companhia de trânsito que não quis gravar entrevista, Denis desobedeceu a ordem de parada, voltou na contramão, atropelou um dos PMs que estava em uma motocicleta e tentou fugir. E depois que se entregou, ainda travou luta corporal com a polícia. Os disparos teriam sido por acaso. Segundo a assessoria do pronto-socorro, Denis teve ferimentos no pé esquerdo e passa bem. É uma situação conflituosa. Eu daqui a pouco vou comentar em relação a duas questões. Uma delas diz respeito ao transporte clandestino de pessoas nas zonas norte e leste da capital. E aí eu vou dizer para você que nos acompanha a partir de agora. Não é culpa desses trabalhadores. A culpa é da prefeitura que durante os últimos 15 anos permitiu que esse tipo de transporte se multiplicasse. E agora não tem mais jeito. Não adianta fazer blitz. Não adianta apreender Kombi porque no momento em que apreende uma surgem mais cinco, fazendo transporte. Isso é uma realidade. A outra diz respeito ao início desse conflito que terminou com o motorista ferido. Uma ordem de parada não pode ser ignorada. Quem ignora a ordem de parada em blitz, fiscalização, barreira da PM, da SMTU do Manaus Trans, é porque deve alguma coisa. E aí tem um comportamento, tem um comportamento de bandido. Porque se não deve, para. Coloca ali a sua justificativa. Tenta resolver o problema da melhor maneira. Agora, furaram a blitz, não resolve o problema. E a gente viu que acabou causando um novo, um novo conflito. Márcia Lasmar. Amara, o fato é que essas pessoas, os trabalhadores da Polícia Militar, eles também, eles estão ali investigando alguma coisa, avaliando a situação e estão cumprindo o dever deles. Porque se eles estão ou numa blitz, ou numa ronda, ou qualquer tipo de serviço que eles precisem fazer, e aí eles pedem que alguém pare seu veículo, sua moto, bicicleta, o que quer que seja, e onde quer que se esteja, tem que parar. Como muito bem disse a Amara Augusto. Porque se não parar, a polícia está mandando parar, é porque existe alguma coisa acontecendo. Depois você cobra da justiça, se houve dano, se você se sentiu ameaçado de alguma forma, tem os meios legais para você ver o seu direito aí assistido. Agora, realmente, sair furando uma blitz, sair correndo, fazer como fez aí o motorista, é buscar confusão para onde tiver, que aí resolve o problema. Agora, olha só, Amara, o Comando Geral da Polícia Militar informou que o policial militar, nesse caso, agiu em legítima defesa, porque supostamente aí, segundo o Comando Geral, ele foi agredido pelo motorista, que ainda tentou atropelá-lo, atropelar o policial militar. E por causa disso, esse desfecho todo, nessa história, acabou com o motorista ferido. Então, não adianta querer furar bloqueio de polícia, porque é isso que dá, acaba sendo ferido. Se está trabalhando, ok, está trabalhando, a gente vê que são pessoas que precisam, realmente, sustentar a sua família. Mas existe uma série de normas que também precisam ser atendidas, afinal de contas, essas pessoas estão transportando outras pessoas. E estão transportando pessoas sob que circunstâncias, com segurança, sem segurança, tem cinto de segurança para todo mundo, o extintor, ou seja, uma série de requisitos que são exigidos para se fazer transporte de pessoas. Então, tem que se resolver essa situação, os órgãos públicos têm que tentar aí resolver essa situação desses trabalhadores, para que eles não fiquem na clandestinidade. E quando acontece uma situação como essa, que, claro, ele fugiu, porque estava com medo, porque estava fazendo transporte irregular às pessoas. E aí, tem que resolver isso, os órgãos públicos precisam tomar providências para que situações como essa não acabem pior. Porque, segundo a assessoria do Hospital de Proteção Convente, hoje em agosto, ele teve ferimentos, mas podia ter sido pior, não podia, Amaral? O dia ter sido pior, sim. São 11 horas e 14 minutos. A prefeitura não pode ignorar que hoje, na capital amazonense, tem pelo menos uns 800 combeiros fazendo transporte clandestino, infelizmente, nas zonas norte e leste de Manaus. Por que que não legaliza? Legaliza faz igual se fez com os mototaxistas, porque dessa maneira tem como fiscalizar, tem como se aplicar a lei, tem como se aplicar aquilo que está estabelecido em um contrato de concessão. A pior coisa que tem é a ilegalidade. E, neste caso, ela está sendo fomentada pela falta de providência da SMTU em resolver o problema. A gente não pode ignorar isso. Existe uma falha na prestação do transporte público, na prestação do serviço público de transporte nas zonas norte e leste. Quem está me assistindo no Grande Vitória, no Santa Etelvina, no Lago Azul, quem está assistindo o programa agora, lá no São José, no Zumbi, lá no Puraquequara, lá na Colônia Antônio Aleixo, sabe que é precário o sistema de transporte coletivo. Quem está nos assistindo lá no Nova Cidade sabe disso. Então, será que a prefeitura não sabe que o transporte coletivo hoje não atende a contento, essas regiões, e exatamente por conta dessa falha é que se multiplicam outras vias de transporte alternativo? Tem que resolver o problema. Eu aproveitei a deixa para fazer essa questão, para falar um pouco sobre isso, mas agora vamos falar especificamente deste caso. Está completamente errado o condutor, que furou uma blitz, que desobedeceu uma ordem de parada, saiu desesperado, sabe Deus, e com medo de perder o veículo dele, de ter o veículo apreendido, o que não justifica, o que não justifica. O policial militar sai lá desesperado, fazendo a perseguição como se estivesse perseguindo um bandido. E aí, veja como um primeiro erro, uma atitude errada vai gerando outras. E aqui eu não estou passando a mão na cabeça do PM, que foi despreparado, não havia necessidade de uso da força. Atirava no pneu, o carro parava, chamava reforço, prendia. Não há necessidade do uso da força nesse caso. Agiu de maneira errada ao atirar no pé do motorista. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Chama reforço. Está em perseguição? Chama reforço, fecha, tem outros artifícios para ali executar uma prisão. Excedeu o uso da força no momento em que atirou no pé do motorista. No entanto, o motorista teve comportamento, apesar de ter tido aqui a defesa dos amigos, a defesa da mulher, de ter sido intitulado um pai de família trabalhador, teve comportamento de bandido. E o fez quando furou a fiscalização e saiu fugindo como se fosse um bandido. Ora, se não é bandido, não tem por que fugir. O mesmo serve para a categoria. Se a categoria tem que reivindicar a melhores condições de trabalho, uma concessão digna de trabalho no transporte alternativo de combis, nas zonas norte e leste da capital, que o faça da maneira correta. Não vai conseguir sair da clandestinidade se ficar furando o blitz. Mas, desse jeito, não se resolve o problema. São 11 horas e 18 minutos. Você que está ligado com a gente pode participar do programa agora. Este é o programa da comunidade. Estamos trazendo aqui para você que está chegando agora este caso lamentável de um conflito entre um motorista que fazia transporte alternativo clandestino na zona norte de Manaus, que furou uma blitz da SMTU e acabou ferido por um policial militar. Trouxemos aqui as duas versões da polícia militar e do motorista e também a nossa opinião sobre o caso. Esperamos que isso se resolva o mais rápido possível. 11 e 18, Márcia Lasmar. Amaral Augusto, eu vou trazer agora informações sobre o estudante de medicina que foi encontrado numa caixa d'água há algum tempo atrás. Pois bem, o laudo do exame do corpo do estudante saiu resultado. Tratava-se de Dalmir Albuquerque Costa Júnior e a gente vai ver agora qual foi o resultado desse laudo. O corpo de Dalmir Albuquerque Costa Júnior foi encontrado há 30 dias dentro da caixa d'água da Escola de Ciências de Saúde na Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha, zona sul da cidade. De acordo com a família, o estudante tinha saído de casa para um passeio de carro e acabou indo à casa de um amigo em frente à universidade. Lá, teria convidado o colega para ir até a caixa d'água que fica no terraço de um prédio de cinco andares. Mas alegando um compromisso, o rapaz teria recusado o convite de Dalmir. O estudante supostamente teria ido sozinho ao terraço onde acabou morrendo afogado. Em depoimento, nessa terça-feira, a mãe do estudante negou que o filho estava só. Ela disse ter recebido ligação de Dalmir um dia antes do encontro do corpo em que o filho citava o local e os nomes dos amigos que estavam com ele. O caso está registrado na Delegacia de Homicídios e Sequestros que investiga a morte. Olha só, é uma situação bastante complicada porque é óbvio que a família quer achar o motivo, quer tentar entender o que foi que aconteceu e principalmente tentar achar um responsável por uma fatalidade como esta que a gente noticiou aqui já tem algum tempo e traz para você agora o resultado do exame do corpo, do laudo do exame, para identificar, afinal de contas, sobre que circunstâncias e como estava o Dalmir antes dele acabar aí se afogando. Pois bem, havia, na época em que foi achado o corpo, teve-se várias suspeitas aí, várias conjecturas, se ele havia usado droga, se estava bêbado, se foi morto, se morreu antes e acabou caindo ali, ou foi jogado dentro da caixa d'água, mas o laudo acaba de divulgar, divulga, que ele foi, ele morreu afogado e que ele havia ingerido bebida alcoólica antes. E aí, se quem estava no local, quem não estava realmente, é a polícia que tem que chegar a essa conclusão, se havia indícios de outras pessoas ali no momento onde ele foi, onde ele estava bebendo e acabou caindo aí na caixa d'água. Então, a família está chateada, a mãe aí releva essa situação de que ele estava com outras pessoas, mas outras pessoas foram ouvidas, prováveis amigos aí do Dalmir, e não foi identificado realmente que ele estava com outras pessoas nesse momento. Mas o exame deu esse resultado, viu, Amaral? Agora ele vai ser acompanhado aí no inquérito policial, vai fazer parte aí do processo, tentar, afinal de contas, identificar se tinha alguém com ele ou não. Não se sabe ainda se havia, segundo argumentos da mãe, mas a polícia não confirma que realmente tinha gente com ele, Amaral. Pois é, é importante a gente falar ainda que este é um laudo preliminar. Ainda está em andamento o exame toxicológico completo. Inicialmente, constatou-se a grande presença de substância alcoólica no organismo do estudante e nenhum tipo de sinal de violência que possa indicar que ele tenha sido afogado ali de maneira proposital. Portanto, o exame toxicológico deve ter um laudo expedido daqui a 15 dias e esse laudo pode comprovar ou não a presença de outras substâncias entorpecentes como cocaína, maconha e outros tipos de drogas no sangue do estudante que foi encontrado morto nesta caixa d'água na unidade ali de saúde da OEA, de ciências da saúde da OEA. Lamentavelmente, a morte de um estudante que estava com o curso trancado, né? Mas que mantinha o convívio ali com outros estudantes que foi encontrado nessa situação de fatalidade. 11 horas, 22 minutos ainda nesta edição do Agora. Me dá as imagens na tela aí, diretor. Coloca as imagens aí na tela. Eu vou perguntar pra você antes de falar do que se trata, segura essa imagem aí. Eu vou perguntar pra você o que você imagina quando vê essa imagem. Coloca no geral pro telespectador acompanhar aí. A gente imagina que é um cidadão de bem que está recebendo ali o amparo, o apoio da equipe de resgate do SAMU, os primeiros socorros. A gente imagina logo que vê isso, né? Puxa, foi alguém que foi atropelado, alguém que foi, sei lá, assaltado ou foi vítima de um acidente de trânsito. Mas não é nada disso, meu amigo. Trata-se de um flanelinha, mas um flanelinha do mal. Daqueles que é meio abusado e que acabou sendo retaliado. A questão é muito séria. Daqui a pouco a gente vai contar a história do flanelinha que levou um tiro na buzanfa. É inacreditável essa história. O flanelinha enfurecido acabou mexendo com a pessoa errada e daqui a pouco eu conto isso em detalhes pra você aqui nesta edição do programa da comunidade. São 11h23. Fique atento porque a massinha já está pronta e preparada. Está na hora de recado especial e você sabe que isso é com ela. Ela é que comanda, é ou não é massa? É comigo, Amara Augusto. É comigo. Eu vou passar essa informação pra você que está aí assistindo a gente. Você que não perde o programa da comunidade. Eu quero te dar uma dica excelente, hein? Olha só. Se liga, hein? Quer mudar de vida? Quer ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro? Você precisa acreditar em você. Antes de mais nada, você precisa acreditar em você e estudar na Unip. Faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso a partir de R$ 139 mensais. Isso mesmo, hein? A partir de R$ 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocêpode.com.br As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Muito bem. São 11 horas e 25 minutos. Vamos falar de comunidade com imagens ao vivo direto da Zona Leste de Manaus. O bairro é Monte Sião e é lá que está a equipe do programa. Agora o programa da comunidade ao vivo. Tatiana Sobreira, as primeiras imagens que você e o Sidomir Matos trouxeram para a gente no início do programa me fizeram pensar o seguinte. É que aí a primeira impressão que tive é que já deve ter entrado algum tipo de maquinário fazendo aquele primeiro trabalho de recapiamento. O problema é que isso não foi adiante. Logo depois do recapiamento do trabalho das máquinas não entrou o asfalto, não entrou meio fio, não entrou tubulação de drenagem de água da chuva e pelo visto o mato tomou de conta e o Monte Sião está no abandono. É isso mesmo? Amaral, assim, a primeira impressão que dá, assim, logo que a gente chega, a primeira impressão, o impacto que a gente tem é que a gente pensa, que pensamos, partimos do princípio, que pensamos que já vieram um maquinário, já vieram aqui pelo menos uma terraplanagem, uma prévia, né? Mas não, Amaral, isso é o tempo mesmo. Segundo informações do seu Rodrigo, que já mora aqui nesse local onde a gente está há 18 anos, o que aconteceu? Com o tempo, houve a água que não para de cair o tempo todo e aqui, como tem um encanamento que está totalmente destruído, o que aconteceu? Criou-se o mato e criou também o quê? Buracos. Nunca teve o quê, seu Rodrigo? Nunca teve esgoto aqui nesta rua, nunca. Nunca teve? Roltaram sem esgoto. Então, o senhor que mora aqui no meio dessa sapolândia que escute, escute o barulho. Essa é a sinfonia. Isso daqui são os vizinhos do seu Rodrigo. Seu Rodrigo, o senhor mora aqui, o senhor investiu, vamos andando comigo, o senhor investiu nesse local, né? Isso, investi aqui. Isso aqui é minha vida, meu ganha-pão, entendeu? Aí está nossa situação aqui, ó. Há quantos anos o senhor já mora aqui? 18 anos, o que o senhor criou aqui? Saia do meio do mato, pelo amor de Deus, pode até, até a cobra. O que o senhor fez aqui? Ó, aqui eu estou praticamente possibilitado de trabalhar, porque até para tirar a minha produção, fica difícil. Aqui, a gente é assaltado. O senhor tem uma horta aqui? Uma hortazinha aqui, ó. Isso aqui é meu ganha-pão. O que o senhor faz para poder sair esse negócio daqui? Como é que o senhor faz? As pessoas vêm comprar aqui com o senhor? O senhor abastece aqui também? Isso. As pessoas vêm comprar aqui comigo, mas isso aqui a gente precisa botar, adubar. E ultimamente... E como é que faz para chegar o caminhão aqui para pegar o material? Eu tenho que buscar o saco de pouco e carregar na costa dali para cá. Quem mora por aí comigo? Porque o carro não encosta. Incrível que pareça, essa rua que o Sidomi está filmando, era uma rua onde passava a linha, qual era a linha que passava, Jô? 408. Hoje não passa nem pensamento? Não passa nem pensamento. O único pensamento que tem, qual é o do senhor que pagou recentemente quase 2 mil reais de IPTU? Está ali a casinha que me cobrou de IPTU. Essa aqui. Eu estou com os papéis lá em casa. Qual é a sensação, senhor? A sensação de completo abandono, desprezado pelas autoridades competentes. Entendeu? É impressionante o descaso, você pensa que você mora nos piores do interior que tem. E Amaral, obrigado, senhor Rodrigo. A vida do senhor Rodrigo, a gente está acostumado, nós que andamos na zona rural, para você que pela primeira vez está assistindo o programa, isso daqui é uma realidade da zona rural de Manaus. Mas só que quando chegamos aqui, mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas moram na zona norte, mais de 400 mil zona leste, zona leste, Monte Sião, onde nós estamos, rua Irapuru, rua 15, rua 14. Aqui nesse local é uma das principais zonas também de população daqui da cidade de Manaus. Agora você imagina, conviver diariamente no escuro para trafegar aqui todo santo dia, que é uma realidade da senhora e também de outras pessoas que estão aqui. É horrível. Perigo? Constante. Já fui assaltada aqui na frente da minha casa às seis horas da tarde e aí tem que sair para pegar o ônibus lá em cima. Aqui era a linha do 408, sua casa é? É aqui. É essa aqui, não é? Qual é o seu nome? Lourdes. Dona Lourdes, também que tem a irmã dela que mora aqui na casa mais próxima. Daqui a pouco a gente vai entrar com a dona Andresa, que ela vai falar da autonomia que ela fez uma ponte para poder chegar do outro lado do Igarapé. Mas olha a situação, Amaral, do outro lado que é a Rua 15, como eu falei ainda há pouco. Eu retorno com vocês diretamente dos estúdios e daqui a pouquinho diretamente do Monte Sião o descaso social. Falta tudo. Iluminação, segurança, infraestrutura, urbanização e além da dignidade. Com vocês, Amaral e Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira. As imagens ao vivo do Sidomi Matos mostrando mais uma vez criança brincando no meio da lama. Mato tomando conta da rua. De onde seria uma rua? A situação de moradores que compartilham do mesmo problema. Olha só a situação desse... Isso aqui, o que o Sidomi está mostrando para a gente é um capinzal que poderia ser asfalto, mas o asfalto não é ilusão de ótica, não. Não é o asfalto que é verde, não, telespectador. É que o Capim e o Mato tomaram conta de toda a extensão da rua. Observe o descaso e o quanto tempo faz as imagens fazem a gente começar a pensar sobre isso. Quanto tempo faz que a Prefeitura não enxerga essa área da Zona Leste de Manaus? Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações ao vivo, direto do Monte Sião. Você que nos acompanha na Zona Leste, obrigado pela audiência. Já, já também vamos trazer informações sobre o Flanelinha que foi atingido com um tiro, mas um tiro nas nádegas depois de agir com fúria, com raiva, com um cliente. Olha o resultado, Flanelinha está aí reclamando, foi atingido por um tiro e daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes sobre este caso de polícia. Infelizmente, também vamos trazer informação lamentável que vem da Zona Leste de Manaus. Uma mulher foi atropelada por um caminhão e não resistiu aos ferimentos. Morreu na hora, o motorista fugiu do local. isso foi nas proximidades da Feira do Produtor na Zona Leste e daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes sobre este caso aqui no programa agora, o programa da comunidade. Você que nos acompanha em Tefé, Parintins e Iranduba, você que está acompanhando a gente no Careiro da Vaz em Manaquiri e em Manacapuru, obrigado pela audiência. São 11h31, o programa agora que também é o programa da sua comunidade. Volta já, já! Parintins e Iranduba Parintins e Iranduba